E aí, Jess, vai provocar o peitinho agora, é? Como assim? Vai botar o biquininho, você vai provocar ele. Provocar? Tipo, como? Ela vai ficar brava, né? Um monte de homem aí, você com essa roupinha aí. Ah, eu falei, esse Vitinho, o que você acha assim? É, então. Só que, mano, esse biquininho... Gente, o Viní quer que use um biquininho que não é médio. Larissa, olha o tamanho do bojo dela. Bota nos papéis higiênicos, né? E olha o tamanho do meu bojo. Bota os papéis higiênicos dentro pra parecer que é peito. Pronto, resolvi o problema. Resolvi. Aqui, resolve tudo na hora. Abate aqui pra mim. Não, vai tirar a roupa, vai lá dentro, ó, galera, como a Jess tá. Roupa da feia. E olha como ela vai voltar bonita. Olha como ela é delicada. Você tem que colocar pra mim, baby. Galera, que tiver uns pratinhos pra lavar em casa aí, ó. Aciona minha mãe. E chamar a Neycinha, ela vai. Não dá. Aciona a mãe da Jess. Como é que eu vou apertar isso aí, Jess? Apertando. Tô gravando, mano. Não sei se... É você que tá inventando. Eu vou gravar você aqui, ó. Nossa. Vou gravar você também, ó. Ih! Mano, esse aqui, né? É muito... É muito folgado pra mim, mano. Onde é que é folgado? Olha isso. Vai aparecer tudo. Não vai não, mano. Não vai não, mano. Olha aqui. Pera aí, Jess. Não tá indo aí, não. Olha isso. Não tem outro, será aí? Não tem. E aí... Ei. Não tá aparecendo tudo aqui? Deixa eu ver. Não. Olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mano, tá muito feio esse biquíni. Deixa eu ver. Assim, ó. Rapaz, você vai ser só legal agora, hein? É isso. Não, não vou botar esse biquíni, não. É a frente, não vou. Tá bonito? A mãe tá com tomara que cai grande, hein? Olha isso, baby. Fala, usando a pôeia de que? De bem, né? Tá vendo, não adianta. É, essa aqui tá bagunçada. Tu nem arrumou o trem direitinho. Ela ficou boa, hein, Jess? Tá vendo? Calma. Mano, tô muito feio. Você nem tá sabendo o que eu vou fazer. A senhora, a Larissa tem peito. Eu não tenho. Vai ficar bonita agora, pera aí. Ficou bonita, Jess? Eu arrumei. Ela tá com graça. Deixa assim, deixa assim mesmo. Deixa assim. Aí eu vou falar, Bici, você quer ver o meu biquíni que tá aqui por baixo? Não, não. Ótimo, tá? Ótimo. Vai lá dentro ali, ó. Ali deve ter, na bagunça. Para ver se vai deixar. Se vai deixar o biquíni, eu faço. Vamos, eu aposto. Se eu não achar, eu não faço. Onde tem bagunça, tem roupa sua. É verdade. Olha o quarto da Jess, como é que é, galera? Olha. Fala a verdade que fiz com jeitinho isso de face, cara. Ó, tem esses shorts. Esse aí é feio, hein? Esses shorts. Esse aqui vai lá, eu vou fazer um vídeo. Vê se tem aqui dentro do banheiro. Arruma essas coisas, amiga. Como é que você deixa essas coisas abalancadas aí? Oxe, é minha idade, Júnior. Mãe, não dá. Não dá. Eu vou ter que ficar assim mesmo. Como é que você vem para a piscina e não traz nada? É porque eu já não ia entrar. Mesmo assim, filha. Não traz nada para gravar. Mãe, trouxe. Você não trouxe, bebê? Ah, não. Trouxe só o carro de baixo. Se você tiver me avisado, eu trazia, bebê. Tudo que eu tenho avisado para você. Sim, bebê. Eu tenho ação de avisar. Sim, bebê. Olha lá no carro já. Esse deve ter biquíni lá. Vou olhar agora. O que é que você está falando? Quem só vai para jogar? Atrás, atrás. Tem um monte de bagulho dela atrás. Bagulho. Ah, bagulho. Bagulho. Meu bagulho aí, Jéssia. Não, porque ela está falando que isso eu ia para jogar. Já era. Já achei. Aí, ó. Vai esse pretinho aqui. Bota o rosinha. Não, o pretinho. Porque o rosinha, olha o tamanho do rojo. É bem grande. Está na hora de colocar silicone já, hein, Jéssia. O que você acha? Vou botar silicone. Posso não. Tem vontade? Hã? De botar silicone? Tenho. Tem? Uhum. Qual o tamanho? 300. Não. 300? Sim. Não, você tem como de usar 300 mesmo? Só que eu vou colocar quando eu estiver mais velho, né? Quantos anos? Vai, coloca aqui para mim. 25? Pô, sobrou para mim de novo. Coloca aqui agora, aqui, ó. Não vai ficar não. Ela sabe que é o Littlehead. Ah, eu vou lá. Tem uma leitinha. O Petit não vai mandar ser tirada, eu tô vendo, né? Tadinho. O Petit não vai mandar ser tirada isso aí. Ele não vai gostar dessa roupa. Mas ele não tem que gostar. Ele não manda em mim. Jess, você tem que entender. A partir do momento que você está com a pessoa, a pessoa manda em você. Mas eu não estou com ele. Aí você não está entendendo. É ele que está com você, então. Então, você que manda nele, né? É? Pode apertar mais. Como é que está a sua na mão? Está da hora? Está gostando? Eu não estou com a mão, não. Coisa nova, né? Aperta mais. Aí! Está bom aí? Está bom aí? Mano! Meu cabelo! Calma aí! Aí, está... Tá... Mano. O Petit não vai gostar? Está apertado. Porque eu não gosto de usar essas coisas assim, mano. Eu tenho vergonha. De que, Jess? Eu tenho vergonha. De que? Eu só mostro no Instagram, só. Tipo, biquíni, essas coisas. Ah, é? É. Entendi. O meu público do canal não vê essas coisas. Por que? Porque não. Só no Instagram. Por que você não gosta? Porque eu tenho vergonha. Vergonha de que? Nossa, você apertou muito, mano. Você que mandou apertar. Não cabe no fogo. Vem. Ah, é? Assim está bom. Amarra assim, ó. Uma aqui. Uma aqui. Ah, não, Jess. Só se chamar, rapaz. Vocês vão me pegar, né? Vem para cá. A galera não está me vendo. Ih! A mãe está numa lavação na porra, hein? Ótimo. Está ótimo. Agora está bom. Deixa eu tampar, né? Espera aí. Está ótimo. Jess, você arrumou, botou o biquíni. Jess botou o biquíni. Vai para a piscina competicina. Por que? Olha aí, biquíni. Está lenta de biquíni. Hoje vai ficar aí no pobre. Agora não pode ver esse não, filha. O vídeo vai ficar amarelo. Você fica assim. Bora lá, bora lá, bora lá. Não, espera aí. Vou começar outro vídeo. Deixa esse vídeo encerrar aqui. Entendeu? Ah não, tem que ser esse mesmo, né? É esse mesmo. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Chega lá, provocando o Vitinho, deixa só para ver a reação do Petit. Só para ver a reação? É, vou ficar de longe. Deixa eu entrar primeiro e depois eu vou ver a reação dele. Ixi, está tocando música, hein, Vinho? Não, 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 não. Não, 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 não. Amarrando outro dia. Vai logo, mano. Onde que amarra, viagem? Aí, desamarra os dentes. Desce, segura, gente. Está montando a olhada. Não tem oposta mesmo, é difícil. Amarra, desamarra. Desamarra, não amarra. Não, se você se amarrar, é amarrar de novo. Deixa eu sentar aqui, calma aí. Vai lá. Mas você vai segurar não o negócio? Segura aí, desce. Não, se soltar, soltar. Oxi. Não, 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 não. Diga, a pessoa é feita. Ô, eu estou em cima, dá um jeito aí, mas vai lá no almoço, caralho. Dá um filho pra ele? Mas eu não tenho fórmula, por isso. Ei. Você tem fórmula. Ai, oxi. Ai, agora sim. Eu disse que dá pra mim, né? Não, tem que amarra assim, ó. Ô, ô, tem uma espinha nas costas dela aí, tira aí, ô. Vai, tira aí. Vai. Tem espinha nas costas dela aí. Ai. Vai logo. Só amarra. Mano, tem que dar uma risadinha. Olha, dá um beijinho. Não tem que amarra assim. Não, 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 não tem que amarra assim. É só amarra. Você é louco. Vai. Mas, o que que tem? Eu gostei. Eu achei pouco isso. O peixe tá com silêncio aí, ó. Nada. Tá não? Mano. Tá com fome? Tem carne ali. Comendo unha. Tá nervosinho? Você falou que eu sou sem faro, velho. É, falou a verdade. Dá um beijinho no sem faro no pescoço dele aí. Não. Sem faro nem beijo, Crianha. Mas, já que o daqui não é sem faro, tem que ganhar um beijo. Olha aqui, ó. Aí, ó, viu? Você ficou sem faro. Cara, perdi pro menor. Toda vez, né? É normal, é perdi. Deixa eu pegar o acop aqui pra ele, né? Que ele tá na água. A galera que tiver precisando de um iFood aí, ó. Chamar o corteiro aí. Chama. Chama, Filho. Nossa, velho. A gente acabou o acop. Você aceita a água? Pode ser. Mas, traz rápido. Isso aí, meu amor. Não, é pro Vitinho, pro Enzo, ela trata assim. É. Agora é eu? Cala a boca. Sai daqui. Ela quer ser tratada igual ela trata os meninos. Você não trata ela bem? Não trata ela bem? Não, só fica dando burro dela. Mano, vou falar uma coisa. Você trata ela... Nas câmeras, trata ela bem. Da fora das câmeras, trata ela mal, hein, parça. Trata ela mal, mas nunca. Uma gadinha sai de perto de você. Mentira, ela que me trata mal, velho. Ela é que é ignorante comigo. Você não deixa a gente pegar no seu celular. Quem disse? Eu mesmo fui pegar o seu celular, seu ali em cima ali, meu, não... Tem desespero. Aí, aí, a água chegou. É assim, ó. É assim, ó, o peticido. É assim, ó. Ela que vai buscar, né? Eu vou colocar água também pra ele, pô. Pra ele? Ele é sem faro, pô. Você é louco? Você é sem faro, Jesse? Sim, mano. Você tá surdo? Você não tá ouvindo, ó. Coloca o abelhinho em cima. Ó, você para de ser ignorante. Olha, ela que manda. Pega um copinho de água pra ele. Não, você é louco, pode não. Ah, Jesse. Ah, você quer um copinho de água? Ah, peraí, eu pensei ele sem medo. Tô, tô. Eu vou pegar um copinho pra Chico. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Acabou, já tem que fazer a piscina. Mostra, pegou? Então, esse foi o vídeo aí, entendeu? Peticina sem faro. Não, pera, mas fala pra ele, né? Por quê? Aquele negócio. Que negócio? Que trollagem. Ah, que trollagem? Que hora que eu falei que era trollagem? Que hora que eu falei que era trollagem? Você que falou, mano. Eu falei? Eu vou assistir o vídeo aí, não falei que era trollagem, não. Sim, falou assim. Oxe, mano. Porque aí, sei eu como que é, viado. Ela me trata mó pá, assim. Sai, cachorro. Sai, cachorro. Aí fica me tratando mal e eu não sei lá, hein. Eu não falei que era trollagem nenhum, não. Você inventou isso agora, que eu não tinha falado nada de trollagem. É foda. Trollagem pra trollar um bobão desse aqui? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo.